Quem passa aqui pela Avenida Leste-Oeste tem visto um colorido diferente em alguns muros. É o Festival Concreto, que está ocupando com arte mais um espaço de fortaleza. Desta vez, as paredes da fachada da Escola de Hotelaria e Gastronomia do Ceará, que deve ser inaugurada em breve, com novas pinturas e grafites. Os artistas estão cheios de inspirações. Estou buscando umas cores mais vibrantes, nas tonalidades amarelo-laranja também, para dar um destaque maior, e estou acrescentando um pouco da referência também das artes de Altemir Martins. O Otas é outro artista que compõe uma das obras que estão sendo preparadas. Ele já tem premiações nacionais e internacionais, e agora sua pintura vai fazer parte do dia a dia de quem passa por aqui. É uma amplitude que a gente só percebe depois que faz. E vai além, porque são diversos públicos. Quem passa na rua sai de vestes. A gente não escolhe quem está vendo o seu trabalho. Os artistas trabalham aqui nesses murais desde segunda-feira, e muito em breve a gente vai poder ver as obras completamente prontas. Só que saindo dos muros, eles têm uma outra missão, que é transformar deste viaduto, que passa em cima da Avenida Leste-Oeste, em também mais uma tela, uma obra de arte. O Festival Concreto segue na capital, ocupando diversos espaços com intervenções artísticas. A Escola de Gastronomia e Hotelaria do Estado é o primeiro equipamento unificado do Ceará, reunindo ações e serviços da Fé Comércio, Sesc e Senac. A integração com o projeto de cidade que está posto para lá, a Estação das Artes do Governo do Estado do Ceará, todo o contexto histórico local é o que motivou essa intervenção do Festival Concreto. Isso foi perfeito porque retrata muito claramente o quanto é possível abraçar conceitos contemporâneos com toda a história que envolve aquele local, a cultura do local.